Música Yeah, vale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje, como vocês sabem, hoje é dia 28 de junho, como eu já adiantei vocês há uns dois vídeos atrás Hoje está rolando a final da PES League E como eu também confirmei pra vocês, hoje sairá muitas novidades de PES 2020 E sim, eu tô gravando esse vídeo às 11h30 da manhã, o evento começou a 1h e já tivemos bomba liberada galera E sim, saem mais informações para o resto do dia Eu tô gravando esse vídeo bem cedo, porque se tudo der certo, hoje a noite sairá mais um vídeo pra cobrir esse evento pra vocês Então hoje pessoal, nós falaremos que o Liverpool será retirado do PES 2020, não é mais parceiro da Konami E também sobre contrato de parceria que está sendo prolongado, novas parcerias Também falaremos sobre o melhor jogo de esportes, que sim, o PES ganhou esse prêmio Eu vou dar todas as informações pra você Então lembrando, já deixa o seu like no começo do vídeo Também não se esqueça de se inscrever no canal, caso você seja novo Porque é só aqui que você vai ver todo o conteúdo, todas as informações de PES 2020 até o seu lançamento, beleza? Então se inscreve aí abaixo, ativa o sininho e antes de começar o vídeo eu tenho um aviso pra você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, quem não sabe, como eu já adiantei pra vocês, quem acompanha aqui os vídeos do canal já tá ligado Que hoje dia 28 de junho está rolando a final da PES League Eles confirmaram sim que nesse evento estaria rolando muitas novidades assuntas de PES 2020 Então sim, eles liberaram muitas coisas e o evento ainda está no começo Começou a exatas 1 hora e já saiu bomba, velho Sim, já saiu anúncios oficiais que eu vou transcendê-los a vocês aqui hoje Lembrando que se tudo der certo, vocês saem mais informações ainda hoje Eu trago mais um vídeo pra cobrir tudo pra vocês, beleza? Então, antes pessoal, eu quero só destacar Por favor, não pula esse pedaço do vídeo que eu tenho um aviso muito importante Que sim, eu criei outro canal Quem não viu o vídeo de ontem, pessoal, sim, eu criei outro canal Somente relacionado a futebol real Então se você curte o meu trabalho aqui no YouTube Se você gosta dos meus vídeos, vai lá e se inscreve no outro canal Por favor, estamos atualmente com quase 500 inscritos Então sim, eu conto com a sua inscrição, caso você ainda não tenha visto Está no primeiro comentário aqui fixado e também no primeiro link na descrição Então vai lá, me dá essa força, faça lá a sua inscrição Não custa nada e eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Fiquem tranquilos que esse canal prosseguirá da mesma forma Eu vou postar vídeos todos os dias ainda de PES e FIFA Só criei esse outro canal pra não misturar os conteúdos mesmo Então conta com a sua inscrição, vai lá e se inscreve, por favor Do que se trata, pessoal? Como eu falei pra vocês, pessoal, hoje sairá muitas novidades oficiais sobre o PES 2020 E a primeira, pessoal, já no começo do evento, já foi uma bomba O que aconteceu? Simplesmente o Liverpool era o que já mostrava alguns indícios de que isso aconteceria Nós não tínhamos certeza disso Porém, muitas coisas estavam demonstrando que iriam sim realmente tomar esse caminho O que aconteceu, Manoel? Como vocês já leram no título, o Liverpool está totalmente fora do PES 2020 Sim, como todos nós já sabíamos A EA Sports ia aproveitar esse fim de contrato entre Konami e Liverpool Aproveitar a ascensão da equipe de Anfield Para sim tentar uma parceria de exclusividade com a equipe Não é que deu certo, mano? Sim, simplesmente a EA Sports fechou uma parceria de exclusividade com a equipe do Liverpool E eles não estarão presentes no PES 2020 O seu oficial saiu lá no evento da PES League E eles confirmaram através de uma nota oficial que vocês já estão vendo aí na tela Sim, pessoal, o Liverpool infelizmente segue totalmente genérico para o PES 2020 Isso é confirmado, então o Liverpool rompeu essa parceria de 2 ou 3 anos que tinham com a Konami Não rompeu, simplesmente o contrato chegou ao final e não houve renovação Infelizmente, né pessoal, porque o Liverpool era uma equipe que estava em grande ascensão Uma das principais equipes europeias Venceu a UEFA Champions League Tem grandes chances de vencer também o Mundial de Clubes E sim, pessoal, é a equipe do momento, né galera E ter ela retirada do PES 2020 é péssima franquia Mas não foi totalmente decepcionante, pessoal Porque também tivemos a confirmação do prolongamento do contrato de parceria entre Konami e Arsenal Sim, pessoal, simplesmente eles confirmaram que foi sim renovado o contrato até 2022 Então até a versão do PES 2023 teremos a equipe do Arsenal totalmente licenciada É claro que eu tenho certeza que a maioria das pessoas prefeririam ter o livre por licenciado do que a equipe do Arsenal Mas o Arsenal também não é uma equipe de se jogar fora É uma forte equipe, jogou sim a final da UEFA Europa League Uma equipe muito forte no cenário mundial E marcará-se em presença até o PES 2023 Isso é confirmado, o contrato já está em vigor E sim, pessoal, houve essa renovação Então o Arsenal segue totalmente confirmado para a versão do PES 2020 Só o Liverpool mesmo que continuará Não que continuará, mas ficará genérico, infelizmente Agora, fortes indícios, né pessoal Demonstram-se que a equipe do Manchester United estará sim chegando Para substituir a equipe do Liverpool Mas lembrando que ainda não falaram nada sobre esse assunto Somente rumores e indícios demonstram isso Eu posso apostar para vocês que a equipe do Manchester virá licenciada Mas nós teremos que esperar nas próximas semanas Ou quem sabe ainda hoje eles possam confirmar isso É claro que se eles confirmarem eu vou trazer vídeos para vocês Porém, a única coisa que sabemos é que a equipe do Arsenal Houve essa renovação E a equipe do Liverpool infelizmente será retirada do PES 2020 Parece uma notícia para nós que somos fãs do game Que somos fãs da franquia Que compraremos o PES 2020 Porque infelizmente não contaremos com a equipe do Liverpool licenciada É claro que o Option File resolve toda a situação Mas quem joga no Xbox, por exemplo Que não tem esse recurso disponível Terá que infelizmente jogar com a equipe do Liverpool genérica É claro que eles já irão correr para tentar substituir Para outra equipe inglesa que atualmente está genérica Então teremos que ver qual equipe será essa Lembrando que todos os rumores serão com a equipe do Manchester United Então vamos esperar as próximas confirmações E uma informação muito interessante pessoal Que todos os anos eu estou trazendo para vocês Que é uma coisa muito interessante Que os especialistas lá da E3 Premiaram sim o PES 2020 Como o melhor jogo de esportes da E3 2019 Lembrando que isso é um prêmio que é muito Vamos dizer que é um prêmio muito impactante Porque ela tem todos os jogos de esportes presentes Que serão lançamento para esse ano Não só o PES, mas também o FIFA Pessoal também tem o NFL Também tem o NHL Todos os jogos que são lançados anualmente O NBA e tal Todos os jogos que estão presentes no evento Concorrem a esse prêmio E simplesmente o PES 2020 venceu o prêmio de melhor jogo de esportes da E3 2019 Isso é um prêmio que realmente é muito Vamos dizer que é recompensador É um prêmio que já mostrou muitas coisas sobre o game Porque eles venceram sim Não só bateram a EA Sports Como até a 2K E todas as empresas que produzem jogos de esportes Que estavam presentes no evento Então isso é realmente algo muito recompensador para a Konami Porque mostra sim que eles fizeram um ótimo trabalho E sim pessoal Já dá para nós termos aquelas primeiras expectativas muito positivas Sobre o game né pessoal Não sei o que eles levam muito em consideração Se realmente o jogo está melhor Ou se as novidades que foram incluídas em relação ao ano anterior Porém vale a pena destacar que é oficial E a Konami sim venceu E levou o prêmio e abocanhou O caneco de melhor game de esportes lá da E3 Bom é muito interessante Todo ano eu trago essa novidade Pelo que eu me lembro A EA Sports venceu esse prêmio nos últimos dois anos Sim Superou a Konami pessoal Mas esse ano foi diferente A Konami sim Levou o prêmio de melhor game de esportes lá da E3 Junto ao PES 2020 Isso mostra muitas coisas né pessoal Que inclusive o jogo Steph está muito interessante Porque superou não só a EA Sports Mas as outras empresas também que produzem jogos de futebol E que também estavam presentes no evento Então sim pessoal podemos esperar muitas coisas boas desse PES 2020 Bom pessoal o vídeo de hoje foi esse Não foi o vídeo de hoje Porque muito possivelmente teremos mais um vídeo de hoje Então fica ligado no canal Porque eu vou tentar produzir mais um vídeo para falar sobre esse evento Se não der sai amanhã Então fica ligado no canal Que sim pessoal vou tentar trazer muitos vídeos Cobrindo para vocês de tudo que sai Tudo que rola E tudo que for liberado desse evento Beleza? Como eu comprometi para vocês Eu vou trazer todas as informações na hora exata Então se inscreve no canal E ativa o sininho também Beleza? Não esqueça de deixar o seu like E também se inscrever no meu canal secundário Mano Por favor me dá essa moral Me dá essa força Vai estar na tela final do canal Vai estar no primeiro comentário Vai estar no primeiro link na descrição Então não tem desculpa Vai lá e faça a sua inscrição Beleza? Bom pessoal Eu estou por aqui Até a próxima E falou Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri